Galera, eu não sei. Onde vocês estão vendo esse vídeo? Você é no canal Roberto Soares. O meu nome é por Sinéli, né? O meu nome é por causa de um, dois, um, um, por causa de um vídeo, né? Que eu queria mandar pro canal. No outro canal, no outro. Só que não deu. Não deu, falo que não deu. Aí agora eu vou mandar esse aí pra vocês verem. Pra quem tá acompanhando aqui, eu vou fazer youtubers e vlogs. Ah, e gente, já tão tendo a informação que vai lançar a gente até a seis. Nesse fim do ano, ou no fim do ano, no ano que vem. E Deadpool vai estrear finalmente, o incêndio era o 3D. Deadpool vai lançar. Quer dizer, mês que vem não. Ano que vem, em 2016. Eu não sei quando você vai estar vendo se vir, mas se estreou, né? Se eu tô no ano em 2016, então eu quero saber. Né? Pra tentar, for. Né? Vocês sabem qual que eu quero falar, mas eu não posso. Né? E deixa eu trocar, né? Eu vou fazer youtuber. Olha, e eu tô querendo criar um canal assim. Matheus responde. Vocês mandam perguntas e eu respondo, tá? Entenderam, gente? Vocês mandam e eu respondo, tá? Tchau, valeu. Tchau.